Então, mais um panelado pelo infiltrado da VK seria... Eu quero apresentar a vocês a OnlyPads, que além de apoiar o SmokeMid, também apoia outros criadores de conteúdo como Belk, Tayuhu, Spaka e Charola. E eles acabaram de migrar esse X-Lite V2 da Pulsar, um mouse simplesmente sano, com certeza o melhor que já tive, e chegou muito rápido. A OnlyPads é uma empresa focada em ajudar pessoas a atingirem alta performance no FPS, e faz isso através de um serviço especializado, onde indica os periféricos corretos baseado em sua configuração e outras métricas. Ou seja, eles indicam exatamente o periférico que vai encaixar perfeitamente pra você. Então vai lá no Instagram deles, diz que veio pelo SmokeMid, fala o que tá querendo e que eles vão indicar o melhor periférico pra você. O link vai estar aqui na descrição. Fala galera, tudo bem com vocês? O ano de 2023 da FURIA foi com bastante altos e baixos. A equipe começou muito bem no VST Américas, mas foi perdendo força e ainda assim se classificou para os playoffs. A equipe terminou a competição em quinto lugar, e infelizmente não conseguiu chegar tão longe no Last Chance Qualifier. E ao chegar na Off-Season, a equipe foi a primeira a se movimentar e dispensar alguns jogadores. Do seu elenco que era composto por MWZera, QCK, DGZ, Mazin, Khalil, Conan e Carlão como coach, apenas MWZera, Khalil e Conan permanecem no elenco. E antes mesmo de ser anunciada a sua saída, o DGZ já mostrava um certo descontentamento. E durante a live recente, novamente, ele falou sobre o assunto. De acordo com a matéria, vai ser mais gentil. O que eu ia fazer para ir para a próxima? Não, não se compra. Mas vai saber. Coisa doida. Mas rapaziada, o bagulho vai... Se a gente vai ser uma coisa, eu posso falar com convicção para vocês. Eu não entendi nada. Imagina vocês. Saúde, banco geral do time? Não. Mano, tem coisa que você precisa ficar respondendo não, mano. Mas eu sou esse, mano. Não sou lá, mano. Nada demais, mano. Vou falar o quê? Vou ficar mentindo que sou amigo dos outros? Não sou, mano. E a saída mais recente da Fúria foi a do Mazin, que era IGL da equipe e teve a sua saída anunciada na última quarta-feira. E após o comunicado, o Mazin agradeceu a organização pelos momentos vividos nesses dois anos que ficou na Fúria, mas o que chamou bastante a atenção da comunidade foi a curtida do Mazin no post da sua saída da Fúria. Onde um usuário fala o seguinte. Mais um panelado pelo infiltrado da VK. O próximo é o anúncio do Eduquim. O plano está sendo executado. A curtida repercutiu tanto que até o monte que a streamer da Fúria comentou sobre. E tu viu que o Mazin curtiu um tweet nesse post falando que ele foi panelado pelo MW? O que significa isso? Panelado? Eita, caralho. O que o pau está comendo? Mais um panelado pelo infiltrado da VK. Iiiiiiiiixi, Maria! Mais um panelado pelo infiltrado da VK. Caiu fora pra entrar um escolhido? Tipo, como se... O infiltrado da VK, pra quem não sabe, gente, é o MWZera, né? Ele que veio da VivoCade. Então mais um panelado pelo infiltrado da VK seria... Que eles vão trazer a line inteira da Cade pra Fúria. É isso? Pois é, esse tweet curtindo pelo Mazin dá a entender que alguns integrantes da antiga VivoCade podem estar indo pra Fúria. E é sobre esses rumores de contratação da Fúria para 2024 que vamos falar agora. Em uma postagem feita pelo Noin, ele comenta que a MBR tem interesse no Mazin e no QCK, ex-Fúria. E tanto a MBR quanto a Fúria sonaram o Rafa e o Peu, ex-The Union, mas que os valores assustaram. Já mais focado na Fúria, o projeto está sendo liderado pelo MW. E ele quer pessoas que estejam alinhadas com a sua filosofia de jogo. Que ele pretende implementar no time. E que até o momento o COI da VivoCade é o mais provável de entrar como coach. E o Muris, que também jogou com o MW na VivoCade, entraria como IGL. E que eles também teriam interesse no RGLM e no NZR. Mas ambos possuem multa e o MBR não quer abrir mão do controlador. E inclusive quem falou sobre essa possível ida do COI para o time da Fúria foi o Spaga. Durante um live recente, saca só. Então vamos lá, mano. O que está sendo ventilado sobre a Fúria? Sobre a Fofúria? O que a gente sabe até agora de confirmado, mano. QCK, DG, Mazin e Carlão estão fora da Fúria. Então isso foi anunciado já. A Fúria anunciou a saída desses caras. O Mazin anunciou hoje. O DG e o QCK anunciou ontem ou antes de ontem. E o Carlão também foi anunciado como fora. Então a Fúria está mudando a sua base de jogadores. A sua espinha dorsal, digamos assim. Desde a saída de Xande. Desde a saída do Xande. Desde a entrada do Kona. Então a Fúria, mano, está fazendo essas mudanças. Mas o que existe de fofoca dentro disso? Que é o COI, que foi treinador da VKS. Treinou a MWZ. Está sendo sondado para entrar na Fúria como treinador. Não sei, mano, o quanto isso já está fechado. O quanto não está fechado. Se a Fúria está conversando com outras pessoas. Se a Fúria não está conversando com outras pessoas. Mas o que a gente sabe até agora é isso. O Conan não falou se vai ser desligado ou não. O Khalil também não falou. E o MW não falou. Para a Fúria estar indo atrás do COI. É porque o MW deve permanecer. O MW vai ficar. Porque o MW é amigo do COI. Então eu imagino que essa relação já sirva como uma base. De ter um time onde o treinador tem um cara ali que ele já confia. Que conhece o trabalho dele. E tudo mais. Eu já conversei com o COI sobre o Valorant. Ele já foi no primeiro ato. É um cara que entende do jogo. É um cara que entende o FPS. Então, mano. Que seja a melhor ideia aí para a Fúria. Que seja o... Se de fato for o COI. Pode ser que tenha sucesso. Que seja isso. Não foi anunciado nada. Mas é uma das possibilidades da Fúria trazer o COI. O que eu acho da mudança? Tá bom? O que eu acho da mudança? Cara. Era uma mudança esperada. Se a gente for parar para pensar, mano. Para olhar onde a Fúria chegou. E onde a Fúria poderia ter chego. Eu acho que era uma mudança um pouco esperada. Por quê, mano? Porque a Fúria foi um time, cara. Que aí, mais uma vez, mano. Não estou... Eu não... Não é questão de jogar um jogador. Dois jogadores. Não. O Carlão. Não, cara. A Fúria, nitidamente, cara. Tinha um problema muito claro. De não conseguir fechar jogos que tinham vantagem. E acabar entregando partidas que estavam com uma vantagem muito grande. E isso aconteceu em inúmeros campeonatos. Em inúmeros campeonatos. Aí você pode colocar você do chat. Você que é torcedor. Pode falar que é um aspecto tático. Pode falar que é um aspecto do jogador. Pode falar que é um aspecto do treinador. Pode falar o que for, mano. Umas vezes aparecendo do nada para dar sub... Tamo junto, maravilhoso. Umas vezes. Obrigado, velho. Obrigado. Mas a Fúria, o que ela está tentando fazer? Ela quer tentar mudar um pouco esse espinha dorsal para ter um time mais sólido. Para ter um time que perca, talvez, um pouco na agressividade. Mas ganha um pouco em ser um time mais adulto. Em ser um time onde ele vai conseguir suprir isso que aconteceu. Então, não é uma mudança inesperada. Tá ligado? Não é uma mudança inesperada. Acho que todo mundo já imaginava que a Fúria, por ter essa base há muito tempo, iria mudar. Iria mudar para esse ano, cara. Porque tem que se buscar algo a mais. A Fúria está na Liga Internacional, então ela tem que sonhar com algo maior. Tem que sonhar com algo mais grandioso. E deu certo até onde conseguiu dar. A Fúria foi para dois Champions. A Fúria ganhou um LCQ. A Fúria pegou a vaga em outro. A Fúria passou para a playoff de quase todos os challengers que jogaram. Acho que todos os challengers que jogaram a Fúria passou a playoff. A Fúria quase foi para a Islândia. A Fúria quase foi para a Berlim. Então, cara... Acho que de tanto quase, 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 quase... E os caras tentaram falar, mano, valeu, velho. Deu o que tinha que dar. Muito tempo junto. Vamos trocar. Então, não tem nenhum grande absurdo a gente imaginar que a Fúria trocaria mais de um jogador. A Fúria provavelmente... Eu já tinha na minha cabeça que a Fúria trocaria pelo menos três jogadores. Eu tinha isso muito claro na minha cabeça, que seria algo voltado para trocar a espinha dorsal da equipe. E parece que vai acontecer. Não sei se o MW vai ser duelista. Não sei se o MW vai ser sentinela. Se o MW vai ser iniciador. Os humores que falam é que o MW parece que vai ser o duelista do time. Ele vai tentar jogar com outros agentes. E, cara... Se vocês pegarem aqui os vídeos meus antigos... Eu sempre falei que o MW tinha que ser duelista. Então, para mim, cara, não é uma novidade. Eu já falava isso para caralho. Eu achava que era um puta desperdício o MW não jogar de duelista. Pela mecânica que ele tinha com os agentes. E, enfim... Se se concretizar isso aí... Da hora, mano. Que seja foda para o MW. Que ele tenha muito sucesso. E que a Fúria também tenha muito... Muito... Muito sucesso. Não sei quem serão os jogadores que vão entrar. Até agora, eu não vi nenhum tipo de notícia. Eu pouco estou por dentro dos bastidores. E mesmo se eu soubesse, obviamente, não falaria para vocês, rapaziada. Porque existe uma ética profissional ali entre eu, organização, que é jogador. Eu não vou ficar saindo. Mas, de fato, eu não sei o que vai acontecer com a Fúria. Então, espero que eles façam mudanças interessantes. Espero, mano, que eles vão atrás de um IGL. Já que o Mazin está saindo. Eles possam ir atrás de algum IGL. Alguém pode virar esse IGL. O Conan é um cara experiente. O MW é um cara experiente. Enfim, que seja um sucesso absurdo. Tem interesse no Rafa? Eu vi isso, né? Que MBR e Fúria tinham interesse no Rafa, né? MBR e Fúria acabaram tendo interesse no Rafa. Cara, se tiver, Rafa é um puta IGL, mano. Acho que, dentro do que está sendo valorizado hoje, você ter um IGL experiente faz totalmente a diferença. Pois é, galera. Então, o que dizem os rumores, até o momento, é que o coach da Fúria pode ser o Peu ex-The Union ou o Koi da VivoCade. E essa escolha pende demais para o nome do Koi. E que, pra IGL, eles teriam sondado o nome do Rafa, mas que estaria mais próximo de fechar com o Muris. Que jogou pela MBR nesse ano de 2023. Mas, e aí? Qual a sua opinião sobre todos esses rumores que estão rondando o time da Fúria? Deixa aí nos comentários. Deixa também aquele like. Se inscreve aqui no canal pra não perder nada. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.